Existem muitos pedidos para eu fazer vídeos mostrando o meu sistema de permacultura urbana. Mas você não vai entender bem o meu sistema, que na verdade é semi-urbana, se você não entender os meus hábitos alimentares, pois o seu projeto de permacultura, seja ele urbano ou rural, vai gerar 100% em torno das coisas que você come todo dia. Eu nasci há pouco mais de meio século atrás numa família classe média baixa e os meus pais moraram com os meus avós maternos por quase 7 anos até que o meu pai tivesse condições de alugar uma casa só pra gente. Antes disso, a minha vida na casa dos meus avós era o seguinte, a minha avó materna, ela era analfabeta, ela era dona de casa, e, pra ajudar nas contas do mês, além de excursões religiosas mensais que ela fazia para a Aparecida do Norte e para Porto das Caixas, ela também fazia doces e salgados pra vender. Ela era um verdadeiro boi de carga, uma doceira de mão cheia, como a avó de muita gente também é. Antes dos 3 anos de idade, eu já estava completamente viciado em açúcar. Mas isso não aconteceu porque a minha avó fazia doce diariamente pra vender. Isso acontece até hoje com todas as crianças em todos os lares do planeta. A substância mais viciante de toda a história da humanidade é o açúcar. E também é a mais perversa. Uma droga pesada como a heroína ou a cocaína vai te matar muito mais rápido e com maior misericórdia do que o açúcar. O câncer, a diabetes, a hipertensão, entupimentos arteriais, as doenças cardíacas, o mal de Alzheimer, o mal de Parkinson e vários outros males degenerativos inflamatórios se alimentam de açúcar, de amido e não de gordura, como prega a falsa propaganda patrocinada pela indústria açucareira e pela máfia da indústria farmacêutica desde os anos 50. Essas doenças são todas doenças inflamatórias. Isso tem que ficar bem claro. Quanto mais amido, quanto mais carboidrato você consome, mais difícil vai ficar para o seu sistema combater o processo inflamatório. A diabetes, que foi o meu caso, só se instala pra valer após anos de hábitos alimentares predominantemente de carboidratos. E um paciente de diabetes não vai morrer rapidamente em uma overdose como morre um viciado em drogas. Não. Muitos anos antes de morrer, o diabético vai ficar cego, vai ficar broxa, vai ter os seus pés e pernas amputados, vai sofrer de crises renais brutais durante vários anos e vai acabar morrendo de algum tipo de insuficiência cardíaca ou algum câncer que se desenvolver durante o processo, no caso da minha mãe, câncer na bexiga. Os males inflamatórios, as doenças inflamatórias, elas literalmente viciam o enfermo em açúcar para que ele consuma cada vez mais amido, mais carboidrato todos os dias. E o açúcar está presente na maioria esmagadora dos alimentos que nós consumimos. E não apenas naquele pozinho branco que adicionamos ao cafezinho, aos bolos e aos doces. Mas ela está presente também no arroz, no feijão, no pão e no macarrão. Ela está presente nos grãos, nas leguminosas, nas frutas, nas raízes, nos tubérculos, nas sementes e em todos os vegetais que as pessoas consomem diariamente. O meu pai morreu aos 81 anos de idade em decorrência do Alzheimer. Durante a vida dele toda, ele jamais bebia refrigerante, nem comia doce, nem chocolate, nem nada. Até que o processo do Alzheimer se iniciou, depois dos 75 anos. A partir de então, eu vivia achando pela casa caixas de bombom que ele escondia e depois não se lembrava que tinha escondido, muito menos onde, né? E como ele sempre se esquecia que tinha escondido a caixa com o que tinha sobrado na noite anterior, no dia seguinte, ele comprava outra caixa de bombom e comia mais da metade antes de esconder a sobra de novo. Foi incrível observar como a inflamação vicia o paciente em açúcar de qualquer tipo. Eu passei a minha vida toda consumindo a mesma comida que a minha família consumia, mesmo após os 18 anos, quando eu saí de casa. Mesmo morando longe da minha família, o meu gosto para a comida continuava fiel ao cardápio ao qual eu havia me acostumado desde criança. E que cardápio era esse? Bem, não era nada que você mesmo também não consuma com frequência. Era arroz, feijão, alguma verdura, alguma raiz ou abóbora ou algum tubérculo, como a batata ou inhame, um pedaço não muito grande de carne e um pouco de angu. Esse era aí o prato do almoço todo dia. E de vez em quando, um ovo frito ou dois eram adicionados ao prato. Tudo sempre feito no óleo vegetal. Péssimo. Um convite ao câncer. Eu lembro muito bem de como a minha mãe explicava que, devido ao preço, a carne não era para encher barriga. Era só para dar um gosto na boca, dar um gostinho na boca. Para encher a barriga mesmo é com arroz, feijão, o angu e as outras coisas que estavam ali no prato. Eu lembro, desde criança ela me educou dessa maneira. De manhã, era pão, manteiga, café, queijo e algum bolo ou broa feitos em casa mesmo. Os sucrilhos Kellogg's e a assustagem eram apenas para as crianças ricas ou de classe média alta. A janta era meio que um repeteco do almoço, sempre com o arroz, o feijão e o que mais tivesse sobrado. Não tinha micro-ondas naquela época, então a gente esquentava tudo no fogo mesmo ou fazia aquele banho-maria e esperava um pouco mais até o prato inteiro esquentar. Entre uma refeição e outra, quase todo dia tinha algum doce, algum chocolate, ou chiclete, ou bala, ou picolé. Sabe como é que é criança, né? Biscoito. De vez em quando um nescau com alguma coisa, raramente, porque nescau é caro, né? A gente não tinha muito isso. E esses tipos de porcaria, as mais baratas possível, é claro. Esse era o dia de rango básico na classe média baixa na zona da mata de Minas Gerais nos anos 70 e 80. Não deve ter mudado muito hoje em dia. Com exceção da qualidade das coisas que vem só piorando. Mas aí, aos 19 anos de idade, eu tive uma úlcera de 2 centímetros de diâmetro no duodeno e eu quase morri. Quando uma úlcera péptica sangra, quando ocorre aquela hemorragia, não há mais o que fazer para cicatrizá-la. Você morre de hemorragia interna. Não dá nem para cauterizar mais. Então, a úlcera é uma coisa braba quando ela fica grande. Para você ter uma ideia do que é ter uma úlcera de 2 centímetros de diâmetro no duodeno, a dor é tanta que você não consegue nem ficar de pé. Sentado também não serve. Você tem que ficar deitado e, mesmo assim, a dor não some. Ela só fica um pouco menos intensa. E a desgramenta não começa a doer até que ela já está em um estado fodido. Só depois que você já está no bico do arado mesmo que ela começa a doer. Antes disso, você não sente quase nada. Você vai sentir uma queimação de vez em quando. Você vai sentir, vai dar um refluxo. Algumas coisas assim. Pode estourar um estomatite aí na sua boca. Um negócio assim. Mas lá mesmo, aquela dor que te derruba mesmo. Você tem que deitar, senão você não aguenta nem ficar em pé, nem sentado. Só quando o bicho já está pegando mesmo. Então, depois de passar pela endoscopia lá de praxe lá. E ser diagnosticada lá. Confirmada lá a úlcera. Eu entrei numa dieta restrita por dois meses tomando Antak depois de todas as refeições. E eu não entendi por que eu desenvolvi aquela úlcera. Pois ninguém da minha família tinha tido úlcera péptica até então. Se tinha tido, não era caso famoso. Porque ninguém comentava. Mas o que era muito comentado e famoso na minha família. Todo mundo conhecia. Porque vários dos membros da minha família naquela época ainda eram vivos. A diabetes era desenfreyada na minha família. Tanto do lado paterno quanto do lado materno. As minhas duas avós ainda eram vivas e algumas tias e todas diabéticas. Eu tinha um tio do lado materno que assim que ele acabava de urinar. As formigas corriam e invadiam a privada. Porque a urina dele era doce. A minha avó paterna, duas irmãs dela, eram diabéticas. E a minha mãe desenvolveu diabetes tipo 2 depois dos 60 anos de idade. E morreu aos 77 anos de idade. Muito cedo. O meu pai morreu aos 81 anos em decorrência do mal de Alzheimer. Totalmente viciado em açúcar. A vida inteira dele consumiu todo dia arroz, feijão, angu, às vezes macarrão, pizza, essas coisas. E sempre salada. Sempre muita saladinha. Jogava bola sempre. Era um cara que se exercitava. Pois bem. No final de 2013, eu apresentava já vários sintomas de fibromialgia. As minhas gengivas estavam retraindo e sangrando só de escovar os dentes. Eu tinha muita caspa. A pele do meu rosto escamava toda vez que eu tomava banho com a água um pouquinho mais quente. E também eu apresentava um nível de energia muito reduzido de forma geral. Tanto física quanto mentalmente. Foi então que, como já havia rolado anteriormente uma ou duas vezes, eu peguei uma candidazinha de leve, meu brother. Bem, eu já sabia como lidar com esse problema, pois isso já havia acontecido umas duas ou três vezes antes comigo. Desde os 18 anos. Na verdade, desde os 14, quando eu comecei a minha vida sexual. Foi bem cedo. Como, agora, como que um homem sabe que ele pegou candida? Bem, é simples. Assim que você acabou de fazer sexo e tirou o pau de dentro da buça, a área logo abaixo da cabeça do teu pênis, a área toda em volta do teu pênis, vai apresentar uns machucadinhos bem pequenininhos mesmo e quase imperceptíveis. E esses machucadinhos, assim, prolongadinhos, parecendo como se fossem pequenos cortes. Quando você põe uma lupa, assim, acende aquela luzinha da lupa, você vê que é machucadinho, não é corte. Mas sem lupa, sem óculos, sem nada. Você olhando assim, só olhando pra cabeça, sob o estolo, parece uns cortezinhos pequenininhos. E na hora que você for lavar a piroca, imediatamente, quando você tira a piroca de dentro da buceira da mulher, aí você vai lavar a piroca, a água bater ali, meu irmão, vai arder pra cacete. Mas, quando rola uma candidíase, quando rola uma candida, basta você tomar, né? Vai na farmácia, toma um fungicida qualquer. Na farmácia, você compra, é sem receita mesmo, né? Como o fluconazol ou o miconazol, por exemplo. Nem sei se esses remédios existem ainda, porque esses são os que eu tomar. E depois você espera, depois de tomar esse remédio, toma uma pílula, toma um só, um dia só. É uma pílula, um dia só. Tanto você quanto a cascuda tem que tomar. Você liga pra cascuda e, bom, você for encontrar com ela de novo, né? Você for comer ela mais algumas vezes, você liga pra ela e fala, ó, tá rolando a candida aí. Toma uma pílula tal e fica sete dias aí sem, né? Fazer nada. Se é que você pode confiar, mas você mesmo, né? Você não quer ficar com essa merda, então você vai tomar uma pílula de uma porra dessa aí. Fica sete dias sem trepar. E depois você pode voltar a meter a piroca de novo, a lavar um ter sem nenhum problema. Mas, o que é candidíase? A candidíase é uma infecção causada pelo fungo candida, principalmente o candida albicans. Mas que também pode ter como agente causador outras espécies de fungos. Geralmente, a candida ocorre nas áreas genitais femininas, mas pode atingir outras áreas do corpo, tanto da mulher quanto do homem, causando uma espécie de secreção, causando alguma coceirinha, inflamação nessas regiões. O fungo da candida, ele vive no corpo humano sem causar qualquer tipo de dano, Mas, quando existe algum desequilíbrio, a sua população tende a aumentar e a proliferação passa a ser nociva para o corpo. Na maioria dos casos, é a baixa imunidade que favorece o aumento da população do fungo candida. Principalmente na região genital, devido à umidade e à temperatura um pouco mais quentinha ali da área. Quando esse é o caso, um tratamento é necessário e a abordagem depende do grau de infecção que a candidíase já está assumindo. Além de se manifestar nos órgãos genitais feminino e masculino, a doença também pode aparecer na boca, que é o famoso sapim, né? Na garganta, também pode rolar em volta das unhas, nas unhas, na pele e além de alguns outros lugares mais raramente. Agora, uma série de fatores em conjunto pode, ou fórmulas diferentes aí, misturando alguns desses fatores, pode contribuir para o surgimento dessa infecção. E alguns desses fatores são a relação sexual, a gravidez em si, algum tipo de deficiência imunológica, anticoncepcionais, mulherada toma anticoncepcional, está favorecendo aí alguns antibióticos, eu não gosto de tomar nenhum, corticoides, cicatrizantes, má higienização dos órgãos genitais e principalmente a obesidade. A obesidade é um dos grandes fatores aí que contribuem para o surgimento, né? Dessa superpopulação aí, desse fungos causando aí você uma candidíase, né? O principal fator contribuidor para o ataque dos fungos da cândida é a sua alimentação. A sua alimentação é muito importante na prevenção da candidíase e os carboidratos são os verdadeiros vilões nesse quadro, meu brother. E isso porque a glicose serve como alimento básico para a cândida, o que estimula o aumento descontrolado da população desses fungos. O que causa obesidade não é o consumo de gorduras. Quando você consome gordura, essa gordura vai ser digerida no seu corpo. O que te deixa gordo é o consumo de carboidratos. O que te engorda não é o ovo, não é a carne, nem é a manteiga. O que te engorda é o pão, o macarrão, o arroz, as batatas, a farinha, o milho e todos os produtos ricos em carboidratos. Quando você ingere qualquer tipo de açúcar, qualquer tipo de carboidrato, ao ser digerido ele é transformado em gordura. Porque suas células ficam muito cheias de glicose, ela não consegue utilizar aquilo tudo, vai armazenando em forma de gordura. É isso que acontece, não é comer gordura que você engorda. É através de comer açúcar que você engorda, ok? Pois bem, quando você consome carboidratos, açúcar de qualquer tipo, especialmente provenientes de produtos refinados, eles são absorvidos muito rapidamente no seu intestino, produzindo uma enorme quantidade de glicose. Essa glicose extra, ela vai penetrar nas suas células, que agora possuem muito mais glicose do que elas conseguem utilizar, obrigando o corpo a usar insulina para converter toda essa glicose no quê? Em gordura. A gordura nada mais é do que um armazenamento de energia. Porque a nossa fonte principal de energia é gordura, não é carboidrato. Você nunca vai ouvir falar de qualquer carboidrato essencial, não existe carboidrato essencial. Existem aminoácidos essenciais, existem ácidos graxos essenciais, mas não existe nenhum açúcar essencial. Pode pesquisar, tudo que eu estou falando aqui não é para você acreditar em mim não, é para você pesquisar por conta própria, não leva as coisas que eu estou falando aí sem um grão de sal não, tá ok? Ingere tudo com um grande grão de sal, como a gente fala no inglês, grain of salt. Ok, motherfucker, let's go. Então, eu já estava acostumado a lidar com esse ritual aí da candidíase e sempre dava certo, mas dessa última vez que eu falei, em 2013, não estava funcionando, véi. Ó, depois de tomar o remédio habitual e esperar os sete dias, nada melhorou. Só de lavar a cabeça da minha piroca machucava tudo de novo. Eu ia ao urologista, fui em vários, fazia tudo o que eles mandavam, né? Tomava todos os remédios que eles prescreviam e a situação só piorava. Eu fiquei lutando contra essa explosão de fungos por quase 12 meses mesmo, meu brother aí, do um ano e nada de melhora. Olha, ó, fiquei sem sexo aquele tempo todo, nem bronha action nem nada. A única coisa que eu não fiz, né? Olha só, que eu não fiz foi mudar a minha alimentação, pois eu era ignorante. E conforme tudo que os médicos me falavam, eu nem sonhava que a alimentação estava relacionada ao meu problema. Ouvindo os médicos, o que eles te falam não faz você desconfiar que alguma coisa na sua alimentação está te justificando daquela maneira, está abrindo as portas do seu organismo para aquele tipo de ataque. E eu fazia absolutamente tudo que os médicos mandavam. Eu sou muito organizado, negócio de horário, sou muito pontual. Então, tudo que eles mandavam, eu fazia. E também começou a aparecer, cara, uma espécie de furuncos na minha gengiva e no céu da boca, cara. Um atrás do outro, sinistro. Coisa bem nojenta mesmo. Eu estava passando por um severo processo inflamatório e nem de longe eu tinha noção que isso tinha a ver com a minha alimentação. Eu nem sabia que eu estava sofrendo um processo inflamatório. A minha vida se transformou num verdadeiro inferno. Por fim, eu decidi parar de dar ouvidos e também parar de dar dinheiro aos médicos e à alopatia. E comecei a pesquisar o meu caso na internet por conta própria. Eu não queria saber nem de homeopatia também não, nem de naturopatia, nem de nada. Eu comecei a procurar as pessoas que estavam sofrendo a mesma coisa que eu estava sofrendo e o que elas estavam fazendo. Eu fui em busca de depoimentos, baseando-me apenas nos meus próprios sintomas. E que eu descobri que eu estava pré-diabético. Assistindo a esses depoimentos e vendo médicos respondendo, vendo os resultados de exames de sangue, comparando os meus com as pessoas que eu via nos depoimentos. E vendo as fotos de antes e depois, eu descobri que nada mais, nada menos eu estava pré-diabético. E nem para o desgraçado dos médicos que falaram que o nosso sangue estava muito alto. Eu estava fazendo todos os exames que eles mandavam. Eu não sei nem se eles estavam procurando por isso. Além disso, eu também estava apresentando alguns dos sintomas da doença celíaca. Enfermidade que está relacionada a uma sensibilidade extra ao glúten. E isso porque o trigo que as pessoas produzem e consomem hoje está muito longe do tipo de trigo que era produzido no antigo Egito e consumido pelos romanos. Uma espécie de trigo não tem mais nada a ver com a outra. É puro lixo que é servido tanto para os humanos quanto para os animais, em ração e tudo mais. Cães, principalmente. Eu não dou ração para os meus cães. Meus cães são criados todos com carne crua, osso e lá vai nós. Bem, então, imediatamente, o que eu fiz? Eu relacionei tudo o que eu estava vendo nos depoimentos, que eu estava vendo pela internet, no YouTube e no Vimeo, aos casos de diabetes em ambos os lados da minha família e à nossa dieta habitual do dia a dia, na história da minha família, que é a história da maioria das famílias no Brasil. No entanto, eu me vi encarando um adversário que eu imaginava ser invencível. a diabetes, que até então eu acreditava ser irreversível. Mas, né, lê do engano meu. Guiando-me por depoimentos de gringos de todas as partes do planeta, eu descobri a maior ameaça às indústrias hospitalar e farmacêutica. Qual que é a maior ameaça? É o jejum. Não é à toa que o jejum radical, o jejum prolongado, é parte marcante da literatura de todas as grandes escrituras, de todas as grandes religiões e comunidades esotéricas do passado e do presente. Jesus, Pitágoras, Kabir Mansur, Gautama Buda, Bodhidharma, Mahavira, Shuang Tzu, Lao Tzu, todos esses grandes mestres, pelo menos uma vez na vida, passaram por um jejum extenso, prolongado, às vezes de até 40 dias ou mais. Aqui está um poema do século XIII, de Rumi, sobre o jejum, intitulado Jejuar. Há uma doçura escondida no vazio do estômago. Nós somos alaúdes, não mais, não menos. Se a caixa de som estiver cheia, cheia de qualquer coisa, sem música. Se o cérebro e a barriga estão queimando limpos com jejum, a cada momento uma nova música sai do fogo. O nevoeiro clareia e uma nova energia faz você subir correndo os degraus à sua frente. Seja mais vazio e cante como cantam os instrumentos de Vime. Mais vazio, escreva segredos com a caneta de junco. Quando você está cheio de comida e bebida, Satanás se senta onde o seu espírito deveria estar. Uma estátua de metal feia no lugar da caaba. Quando você jejua, bons hábitos se agrupam como amigos que querem ajudar. O jejum é o anel de Salomão. Não perca o seu poder, trocando-o por uma ilusão. Mas mesmo que você tiver perdido toda a força de vontade, todo o controle, eles vêm quando você jejua, como soldados aparecendo do chão, com galhardetes voando sobre eles. Uma mesa desce para sua tenda, a mesa de Jesus. Espere vê-la quando você jejua. Esta mesa posta com outros alimentos melhores do que o caldo de repolho. Foi através de centenas de depoimentos no YouTube e no Vimeo que eu descobri o poder do jejum. O que eu fiz então? Bem, como eu domino o inglês perfeitamente, eu pesquisei, comecei a pesquisar, sobre os locais onde eu poderia fazer um jejum prolongado e, como eu sempre tive as minhas economias e investimentos, todos em dia, conforme eu expliquei no meu vídeo, como administrar o seu dinheiro, eu dei uma pausada na minha vida profissional por dois meses, a fim de cuidar da minha saúde e fui para uma clínica de repouso fora do país e fiz um jejum assistido de 30 dias ingerindo apenas água e nada mais. Isso mesmo. 30 dias sem qualquer caloria ingerida e repouso total. Nenhum tipo de atividade. Atividade zero. Somente entrar na internet um pouco de manhã e um pouco à noite, no máximo. O repouso era absoluto. Eu fiz um jejum estilo bíblico. 30 dias sem comida. E eu aprendi muito com aquela experiência. Todo dia, eu tinha a minha pressão tirada, o meu açúcar no sangue medido, temperatura tirada, etc, etc, etc. Havia várias pessoas nesse local onde eu fiquei por dois meses, todos com problemas inflamatórios, como câncer, diabetes tipo 2, tipo 1 também, etc. Não houve qualquer problema durante o meu jejum extremo. Apenas fraqueza mesmo. Eu só senti fome nos primeiros dois ou três dias. E depois de entrar em ketose, a fome some como que num passo de mágica. É incrível. Algumas pessoas apresentam dores de cabeça, enjoo, vômito, outras apresentam coceira, mudanças de humor bruscas, suor frio, outras é calorão, sinais, tudo isso sinal, sinais de síndrome de abstinência, que são comuns na desintoxicação de qualquer droga. Entretanto, nada daquilo aconteceu comigo. Foi só a fraqueza mesmo. Naquele processo, eu perdi uns 12 quilos, um pouco mais talvez, mas já na segunda semana sem comer absolutamente nada, eu já não apresentava mais os sintomas da fibromialgia. E eu já podia lavar o meu pênis sem qualquer problema, sem qualquer machucado. Um dos sintomas da fibromialgia era eu quase não podia, mal podia dobrar meu joelho esquerdo e já não tinha mais nenhum problema. Eu estava podendo até arriscar dar umas corridinhas. Não corria tanto, porque senão eu ficava cansado rápido. Porque, né, estava ali em estado de ketose, estava ali no autofagia ali, né. E agora outra coisa que eu quero, sobre as quais eu quero falar, são, é que outros resultados, além de reverter a minha situação de pré-diabetes, outros resultados também ocorrem com um jejum prolongado. A minha clareza de pensamento aumentou, clareza de visão aumentou de forma inacreditável, de lá pra cá, e a minha memória sofreu uma espécie de reativação. Eu me tornei capaz de me lembrar de situações, e lembrar também de cheiros, de quando eu tinha apenas 4, 5 anos de idade. O que me ajudou muito a resolver algumas pendências emocionais antigas, das quais eu nem percebia sofrer. Dentro de um jejum desse, a sua percepção fica muito aguçada, né. E, se você continuar com os hábitos alimentares realmente saudáveis, você não vai perder essa afiação. A desintoxicação em um jejum prolongado é multidimensional. É um processo físico, psicológico e também emocional que continua por algumas semanas, mesmo após o término do jejum. Agora, você pode muito bem se desintoxicar, você pode reverter a sua situação inflamatória apenas com uma dieta, sem fazer qualquer jejum. Mas ninguém sai a mesma pessoa de um jejum desse calibre. Na minha humilde opinião, se você não faz pelo menos um jejum prolongado durante o decorrer da sua vida, você vai morrer sem ter vivido de forma completa. Só depois de passar por um jejum desse, é que você começa a realmente compreender porque todas as antigas escrituras sagradas de todas as religiões, sem exceção, glorificam o poder miraculoso de um simples jejum. Outra coisa, você não precisa fazer um jejum de 40 dias, 30 dias, faz o jejum de 21 dias. Se você não tiver culhão para cair em um de 21, faz o seguinte, faz um de 7. Se não tiver culhão para fazer um de 7, faz um de 3. O de 3 é que é foda, porque exatamente, eu não recomendo o jejum de 3 porque é o seguinte, exatamente na hora que você vai começar a, o sufruir dos benefícios do jejum, você para. Que é exatamente após o terceiro dia. Foi exatamente após o terceiro dia que eu parei de sentir fome. E olha que eu ficava na internet, da hora que eu estava na internet, eu estava pesquisando vídeos de receita de alguma coisa gostosa de comer. Normalmente alguma carne, ou então alguma coisa feita com queijo. Eu ficava procurando essas receitas. E não ficava ali, morrar, oh meu Deus, pô, caralho, estou aqui fazendo um jejum, olhando o neguinho, fazendo rango, não. Nem para isso a fome incomodava. Interessante. Bem, de volta ao Brasil, eu apenas tive que ficar longe dos carboidratos para nunca mais ser incomodado pela diabetes tipo 2 ou por qualquer mal inflamatório que seja. Eu comecei pela dieta cetogênica. E após aprender que, na verdade, as frutas, as verduras e os legumes fazem mal para o nosso organismo, vai pirando aí, meu brother. Já tem um tempo que eu estou na dieta zero carb. O que significa zero carb? Nenhum carboidrato. Ou seja, eu só consumo produtos animais. E essa é uma dieta que facilita, a cetogênica também, mas essa é uma dieta que facilita tremendamente a prática super saudável do jejum intermitente, que é o assunto do próximo vídeo, a parte 3 desta série. Não perca. Agora, você não precisa sair do país, se você decidir fazer um jejum, você não precisa sair do país para realizar o seu jejum prolongado. Mas você tem que ter grana o suficiente para parar de trabalhar pelo tempo total do jejum. se você vai fazer de 7, de 21 dias, de 30 dias, de 40 dias, isso aí, você que decide aí. Mas você tem que ter grana para ficar parado, porque você não pode fazer nada. Ah, vou levar meu laptop em casa para trabalhar em casa. Não, você vai perceber que até pensar muito na hora que você está fazendo jejum, você te cansa. Está ok? Não é bom ficar se estressando com nada não, você tem que ficar relax, bro. Não leva trabalho para casa não, pensando que não, para com isso. Está ok? Então você tem que ter grana, reserva para parar mesmo de trabalhar aí dois, três meses aí e somar a esse tempo mais duas semanas de recuperação alimentar e física antes de voltar ao trabalho, senão você não aguenta, você vai perder peso, entendeu? Então você tem que ter pelo menos duas semanas aí de voltar à alimentação, comer bem, está ok? Sem carboidratos, está ok? E voltar ao trabalho ou aos estudos antes de voltar ao trabalho ou aos estudos. e também tem que ter grana para pagar uma visita diária de um enfermeiro para te checar duas vezes por dia todos os dias fazendo todas as medições fisiológicas e os seus sinais vitais uma vez por dia no mínimo e além disso esse enfermeiro ou médico se você tiver mais grana ainda vai ter que ficar à sua disposição 24 horas por dia pelo WhatsApp e também pelo telefone. agora você também pode ir para alguma clínica de repouso aqui no Brasil mesmo da sua confiança talvez algum amigo seu tem você vai lá e descreve o que você está fazendo pesquisa antes liga para lá pergunta se eles têm médico à disposição como é que é o esquema bom, vai lá pesquisa se virei meu brother não vou ficar aqui te ensinando como é que você vai fazer isso não eu me virei você também vai se virar você não é burro dá para você agora uma pergunta dá para você reverter as condições inflamatórias sem fazer qualquer jejum a resposta é sim pode sim sim sem problema basta você mudar e entrar numa dieta zero carb ou em muitos casos mesmo a dieta cetogênica é capaz de tirar você dos medicamentos da insulina e também te tirar de todos os grilhões da perversa máfia da indústria farmacêutica da indústria dos carboidratos e dos famosos suplementos são essas indústrias aí são as principais aí que vem pagando aí propagandas caríssimas aí desde a década de 50 aí para pegar mentira a respeito do consumo de gordura a respeito do consumo de carne né isso tudo aí visando aí enriquecer cada vez mais né seus próprios cofres aí encher os seus próprios cofres aí e agora tem a indústria aí vegana aí também né caindo junto aí para pegar dinheiro aí porque vegano praticamente né você vira vegano vai perder seu cérebro né bem vamos lá então é o seguinte aos 52 anos de idade a minha saúde é a mesma que eu tinha aos 20 anos de idade sem qualquer diferença e isso tudo sem remédios sem insulina nem qualquer tipo de suplemento eu só eu apenas me certifico de que tudo que eu consumo é orgânico eu produzo meus próprios ovos e eu estou com o projeto para produzir a minha própria carne também juntamente com queijo e manteiga com leite de cabra o projeto do meu sistema de permacultura semi-urbana é bem interessante mas isso aí é assunto para outros vídeos vídeos do futuro eu tenho um aluno de inglês que é cardiologista ele é um pouco mais velho do que eu ele segue a dieta cetogênica de vez em quando ele manda zero carb e ele malha quatro vezes por semana já faz uns 10 anos e ele me explicou que um homem de 50 anos 40 anos 50 anos realmente saudável esses fisiculturistas aí ficam comendo whey protein não porque isso é lixo suplemento tudo é lixo tá ok um homem de 50 anos realmente saudável tem que ter a mesma energia e o mesmo nível de performance que ele tinha aos 20 o sexo que ele faz aos 50 tem que ser tão vigoroso quanto era aos 20 anos o seu rendimento nos exercícios tem que ser o mesmo rendimento que você tinha obtinha aos 20 anos de idade e é exatamente assim que eu estou vivendo os meus 50 anos de idade cada vez mais longe da diabetes mais longe do câncer mais longe do alzheimer do parkinson mais longe da hipertensão da anemia e mais longe de tudo que é ruim eu sou uma das várias provas vivas de que se todo homem cuidar da sua saúde de verdade não há não existe o famoso muro famoso the wall pra nós pros homens e nós não precisamos de nenhum silicone nem de maquiagem nem de pintar o cabelo nem lipoaspiração nem de tomar bomba nem dessa lixaiada de suplementos que tanta gente consome todos os dias essa foi a parte 2 da nossa série não perca a parte 3 que é onde vamos falar sobre quantas vezes comer por dia e também vamos falar de jejum intermitente aqui é o tio migdell aquele abraço over and out oi